Não esvelhas Eu sou tacanho Nesta noite acompanho O Ramiro e o Bruno Nas velhas Eu sou tacanho Nesta noite acompanho O Ramiro e o Bruno O Bruno além de cantador Ele também é professor Coitado quem é aluno O Bruno além de cantador Também é um professor Coitado quem é aluno Aqui na ilha terceira Alungas a baterasa Ai tanta velha solteira E aquele diabo não se casa A mulher do Eliseu Uma informação deu Que a vida por lá está preta A esposa do Eliseu Uma informação deu E a vida por lá está preta Pois quando se fala em amor O José do Luís de Pôr Não sabe a onda sementa Pois quando se fala em amor O José do Luís de Pôr Não sabe a onda sementa Diz-te à sua queridinha Isto é a pura verdade Antes é uma semelhinha Quando chega a certidade O José do Luís de Pôr Vamos cantar Não é só para mostrar Estes nossos simples trajes As velhas vamos cantar Não é só para mostrar Estes nossos simples trajes Já aqui apresento Envio o meu cumprimento Às lindas velhas das lojas Já aqui apresento Envio o meu cumprimento Às lindas velhas das lojas Vivi tanta água ardente Que já estou de pés para a cova Se vir uma velha à frente Ainda penso que é uma nova Se vir uma velha à frente Uma velha deu um suspiro Que namorou o Ramiro Quando ela andava por doar Uma velha deu um suspiro E namorou o Ramiro Quando ele andou por doar Ela gostou muito dele E depois pegou nele E foram pro Canadá Ela gostou muito dele E depois pegou nele E foram pro Canadá Ela gostou muito dele Já não faz um bom serviço Ela me veio contar Quando ela quer reduiço Ele é só racionar Mulher de perna delgata É como uma espinharda Pra quem gosta de caçar Mulher de perna delgata É como uma espinharda Pra quem gosta de caçar E a mulher de perna grossa Só parece uma carroça Ninguém a pode arrastar E a mulher de perna grossa Só parece uma carroça Ninguém a pode arrastar E no fim tudo se aproveita Porque pernas, pernas, são Mas uma perna bem feita Apetece passar com Sou a avó Maria Inácia Fui um dia à farmácia Não levava a receita Do a avó Maria Inácia Fui um dia à farmácia Não levava a receita Ela queria um comprimido Para meter o marido Com a frente bem direita Ela cria um comprimento Para meter o marido Com a frente bem direita Ela diz que está velhinho Tudo lhe trabalha mal E parece que o netinho Também já anda igual Uma velha de bons trajes Diz que o ramiro das lajes Tem palavras muito ternas Uma velha de bons trajes Diz que o ramiro das lajes Tem palavras muito ternas Diz que ele no Canadá Agora já está Especialista em pernas Dizem que ele no Canadá Está de modo que está Especialista em pernas Ramiro é um cartulho Diz umas quadras perfeitas Passei a mão do Bruno Quando que ele ganha as pernas Vem ver Uma velha da terceira Diz que o Bruno Oliveira é um frango É um frango aseado Uma velha da terceira Diz que o Bruno Oliveira É um frango aseado Ela queria lhe dar o jeito Mas eu tenho qualquer defeito Se não já estava casado Ela queria lhe dar o jeito Mas eu tenho qualquer defeito Se não já estava casado Ela levou a dia há dias Uma clínica na praia Mas dizem-te a elegias A tudo que é rabo de saia Meu avô tinha um peão Feito com a sua mão Com madeira que cortou Meu avô tinha um peão Feito com a sua mão Com madeira que cortou Certo liga a tua avó Depois de limpar o pó De um peão ao meu avô Certo liga a tua avó Depois de limpar o pó De um peão ao meu avô Meu avô não era rico Vejam o que se passou Tua avó partiu um micro De um peão ao meu avô Diz-se-mei uma velhota Que aquele Bruno vota Sempre no norte pequeno Ela me disse também Que ele às vezes se abstém Coisa que eu não convido A velha veio-me dizer Que em flutação diurna Ele já não a tinha a meter Um foco na creta da unha Eu falho muito aos Açores Acredito em meus senhores A coisa está à defrente Eu falho muito aos Açores Acredito em meus senhores Acredito em meus senhores A coisa está à defrente O pessoal não reclama E também já não chama As buscas de drama A gente não andam pedindo esmolas Como já ouvi para aí Mas apreciam-nos dolas Que a gente já está aqui Do avó tem esperteza Foi presidente da mesa Lá em São Bardo No Rio Do avó tem esperteza Foi presidente da mesa Lá em São Bardo No Rio Sem a velha em esperar Eu apareci para votar No partido do Irizio Sem a velha em esperar Eu apareci para votar No partido do Irizio Quando para lá de bote Passavam das seis e meia Quando meteste o teu voto A urna já estava cheia Eu apareci para votar E você o da de artesia A terceira Levo aos imigrantes De tudo um pouco Ele filma Para vocês que estão distantes Lá em Si En Ai Amém Asse a A E Al Que A CIDADE NO BRASIL